Fala, torcedor aqui, canta e vibra, terminado aí as semifinais do Campeonato Paulista e já temos aí o adversário do Palmeiras na semifinal, que é o Novo Horizontino, que eliminou o São Paulo nos pênaltis, depois do empate, o Novo Horizontino venceu nos pênaltis e, por conta, ele passou e aí ficaria entre Portuguesa e Novo Horizontino pra ver quem o Palmeiras pegaria na semifinal, porque o Palmeiras, que tem a melhor campanha, enfrenta e iria enfrentar o time de pior campanha que passasse. Se passasse a Portuguesa, seria Palmeiras e Portuguesa. Se passasse o Novo Horizontino, seria o Novo Horizontino. E o Palmeiras passou e é Palmeiras e Novo Horizontino semifinal do Campeonato Paulista. Ainda não temos um local definido, ainda não temos a data. Em termos da data, o Palmeiras agora vai ficar um hiato sem jogos, porque vai ter jogos da seleção e então o campeonato aí vai estar parado por esses dias e a data base para acontecer aí a semifinal é do dia 27, ainda a data base. Então pode ser que seja em dois dias, pode ser que ele seja num dia único, vai depender da federação e aí das transmissões das TVs. Mas o Palmeiras tem a chance, pode ser que por conta desse ato o gramado do Allianz Parque seja vistoriado pela federação. Vamos lembrar, o Palmeiras está há um tempo sem jogar por conta do estado do gramado. Teve um atraso por conta do material que estava preso lá na alfândega e aí essa semana liberaram e o Palmeiras conseguiu aí, a W Torre, conseguiu aí terminar a reforma do gramado e agora precisa dar do aval da federação paulista e lá no estádio ver se está tudo de acordo com os parâmetros e liberar. Então tem uma grande tendência de que o Palmeiras possa jogar no Allianz Parque aí na semifinal. E falando do novo horizontinho, o novo horizontinho assim, pra mim não é nenhuma surpresa, pra mim não é nenhuma surpresa o novo horizontinho chegar na semifinal. Eu não sei se eu comentei, mas das quartas de final, eu acho assim, o jogo que tendia a ser mais equilibrado era São Paulo e novo horizontinho. O Palmeiras assim, é bem melhor, é bem melhor que a portuguesa, venceu de cinco. O Santos era melhor que a portuguesa, mas aí se matou aí pra ganhar, ganhou uns pênaltis também. O Bragantino também, um time bem organizado, bem arrumado, venceu bem hoje, à tarde, a Inter de Limeira. E o Palmeiras vai enfrentar aí o novo horizontinho, time que, olha, o Palmeiras pegou ele na primeira rodada, então não tem muito parâmetro pra gente assim, ver como é que tá, ver como que seria o desempenho. Mas assim, o novo horizontinho a gente, ele vem do Campeonato Paulista, ele vem disputando nos últimos anos bem, disputou o ano passado a Série B, quase subiu, se não me engano, faltou um ponto assim, nos últimos minutos da última rodada, o Juventude subiu no lugar dele. Então, o time do novo horizontinho é um time ajeitado, é um time que tem bons jogadores. O Romulo aí fez o gol no São Paulo hoje, vamos ver como é que vai ser esse jogo entre Palmeiras e novo horizontinho com o Romulo, jogando pelo novo horizontinho, mas sendo já contratado pelo Palmeiras assim que terminar o Campeonato Paulista, ele vem pro Palmeiras. Então, vai ser um jogo interessante, né? E assim, o Palmeiras é amplo favorito, o Palmeiras é favorito, só que é óbvio, o novo horizontinho é bem melhor que a Ponte Preta, bem melhor. Então, o Palmeiras, se repetir o jogo que fez ontem contra a Ponte Preta, eu acredito que consiga levar a vaga aí pra final. Agora, como jogou contra eles lá no começo, no primeiro jogo, o novo horizontinho foi melhor que o Palmeiras. O novo horizontinho foi melhor que o Palmeiras naquele primeiro jogo. E, repito, é o primeiro jogo, então não dá pra gente tirar uma base de tudo, não tinha o Hendrick, o Abel fez um monte de mexendo, então, realmente assim, aquele jogo ali não dá pra você escalonar e tirar nenhuma conclusão. Agora, nos últimos jogos, de como o Palmeiras vem aturando e principalmente de como o novo horizontinho vem atuando, assim, dá pra dizer que o novo horizontinho vai dar muito mais trabalho pro Palmeiras do que a Ponte Preta deu pro Palmeiras. Mas eu acredito que o Palmeiras aí tem todas as chances de chegar na final. Mas não vai ser um jogo tão fácil assim, vai ser, eu acho que vai ser um jogo mais, o Palmeiras pode, o Palmeiras pode ter time e tem força e tem técnico, tem tudo, pra fazer o jogo se tornar fácil. Assim como também pode deixar o jogo completamente difícil. O time do novo horizontinho não é um time qualquer, não é um time fraco, é um time forte, sabe o que quer. E eu acho até que tem chance, muita chance esse ano, de subir pra Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras tem que abrir o olho aí e, pelo amor de Deus, que não deixe ir pros pênaltis. Ganhe no tempo normal. Beleza? Esse é o nosso vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve aqui no nosso canal e avante palestra! E aí